Dia 29 de agosto de 2017 Hoje está fazendo um ano que eu estive aqui Hoje está fazendo um ano que eu te conheci Durante todo esse tempo eu te guardei no pensamento Hoje mesmo sem saudade eu te esqueci Vejo que você ainda continua a mesma Ainda muito mais bonita, sempre sorridente Este que eu quero ser É o que me causa prazer Este amor da minha vida muito mais contente Bendito seja aquele dia, querida Que eu fui apresentado a você Bendito seja aquele dia, querida Que eu não pretendo nunca esquecer Vejo que você ainda continua a mesma Vejo que você ainda continua a mesma Bendito seja aquele dia, querida Que eu fui apresentado a você Bendito seja aquele dia, querida Que eu não pretendo nunca esquecer Muito bem, estamos dentro da loja Casa do Vecchio Obrigada 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 E...